Obrigada, presidente. Boa tarde, colegas, vereadores e público presente, onde quer que esteja presente. Dizer que eu chorei até desbotar a íris. Acho que eu estou com o olho mais claro até. Vocês sabem muito bem como eu amo ser vereadora, amo fazer política na cidade de São Paulo. Eu vou sentir muita saudade da ir do plenário. O plenário não tem, né? Tem todas as chateações de plenário, a demora imensa, obstrução, que é duro. Mas saudade da presença aí, saudade da nossa turma do fundão, pessoal da TV Câmara, do portal, assessorias, das comissões. Senti muita falta da comissão de finanças, que é a minha paixão mais recente. Não sabia que eu ia gostar tanto. É claro, eu sempre me preparo, é característica minha, sempre me preparo para a possibilidade das coisas estarem erradas. Quando alguém me fala assim, vai dar tudo certo. Eu falo, não, não vai. Tudo certo, não vai. Tudo errado também não. Então, mas mesmo sabendo, o tempo todo assim, lembrando, dizendo para mim, eu posso perder, eu posso perder. Mas é triste não ser nem suplente, porque a bancada do Cidadania não elegeu ninguém. E isso também é muito triste para mim. Tinha muito orgulho do trabalho que tem, do trabalho da nossa bancada. O nosso líder, Cláudio Fonseca, e é uma pena não ter, eu não ter colaborado para que o partido tivesse alguém, fora as outras candidatas e candidatos do Cidadania, que eu teria muito orgulho de ter na Câmara como colegas, né? Todo mundo tem suas teses e suas dúvidas. Eu li agora uma postagem do vereador Mário Covas Neto, dizendo, eu não consigo entender como que eu tive 10 mil votos. Com o trabalho que eu fiz, tendo sido candidato ao senador, indo outro dia, com apoio. Então, muita gente com essas interrogações, né? Tipo, mas o que aconteceu? Foi a abstenção? Foi a radicalização, né? Que deixa a gente que não é radical, um pouco sem terreno. Uma das minhas teses é que, e eu já dizia isso, sem saber se eu seria eleito ou não, é que, no fim das contas, a gente tem candidatas e candidatos demais, né? 1.997 pessoas disputando um espaço para se apresentar como candidatos ao vereador. Não se constrói tanto uma representatividade, né? Mais densa, mais forte. Tinha várias outras candidatas e candidatos em quem eu mesma votaria. Com quem eu teria muito prazer de montar a frente parlamentar, uma bancada temática, né? Bancada ambientalista, bancada lixo zero, bancadas diversas. E aí nem eu me elegi e nem essas pessoas, né? A rede também não tem nenhuma candidata ou candidato eleito. E estaríamos juntos ali em movimentos pluripartidários, com certeza. O PDT, o Solidariedade, o PC do B. E nenhum de nós está representado. Mas até o final deste mandato, se for possível trabalhar mais, eu vou trabalhar mais ainda, né? Na contagem regressiva, aproveitar ao máximo a possibilidade que eu tenho de ter esse mandato, de ter esse poder. E deixo aqui um apelo para os próximos, né? Próximas e próximos vereadores que continuem trabalhando por uma Câmara cada vez mais digital, o que a torna mais transparente, mais acessível. O que permite uma participação cada vez mais informada da população, né? Menos espectador e podendo colher pedaços da informação, mas podendo mais e mais mergulhar em tudo que diz respeito a um projeto, ao trabalho de uma comissão. Os nossos sites, o nosso site e as nossas redes sociais da Câmara vêm muito bem. Hoje, a equipe de comunicação da Câmara apresentou seu trabalho na CPI da violência contra a mulher. Espetacular, um trabalho útil. A CPI foi útil durante a sua própria condução e, em grande medida, por causa do trabalho de comunicação excelente, que é fundamental numa questão como a da violência contra a mulher. Que se continue caminhando na direção de uma Câmara cada vez mais econômica e sustentável. Foram grandes os avanços nessa legislatura. Fico muito feliz com isso. Que a gente não abra mão de debater as ideias, as propostas e não atacar as pessoas, né? Espero um dia que a gente não ouça mais na Câmara vagabundo, mentiroso ou mesmo genocida, né? Se é imputar um crime grave a alguém, que a gente seja cada vez mais construtivo e colaborativo, como fomos na pandemia muitas vezes, que a gente não... A gente, né? Que os parlamentares não se empenhem tanto em derrotar o inimigo, né? Que nem deveria ser considerado inimigo. Mas, enfim, que a gente não se perca nisso, né? Derrotar o inimigo em vez de construir o melhor possível com as diferenças consideradas. E, em alguma hora, a gente tenta achar consensos, mas, em alguma hora, um lado vence, mas que esteja em benefício do coletivo e não meramente para derrotar o adversário. Que as CPIs e as comissões, ou como o nosso comitê de chuva-enchente, que foi muito legal fazer parte dele, que a gente tenha sempre também esse compromisso com o impacto na sociedade, com o pra que é que serve essa reunião de vereadoras e vereadores em torno de um tema específico, que também não seja só para ter um relatório apontando dedos e culpados. Como aconteceu, assim, tudo isso que eu estou dizendo vem construído nessa legislatura. Eu aprecio muito mais essa legislatura do que a primeira da qual eu fiz parte, porque eu vi tudo isso sendo construído e amadurecendo. E aí, um pedido especial na construção das pautas de sessão extraordinária, a ordem do dia. Esse é um portão estreito. É um funil muito apertado a gente conseguir, de toda a nossa produção legislativa, incluir algum projeto para que seja apreciado em plenário. ainda que ele não tenha acordo, não tenha sucesso no sentido de ser aprovado. Mas eu vou deixar alguns projetos aqui, outras vereadoras e vereadores também deixarão. E se a gente depender só desse mecanismo, de algum outro vereador ou vereador, abrir mão de um projeto seu para incluir o nosso, ainda que requeira coautoria, desarquiva, coautoria, mas, assim, difícil. A gente está fora e os nossos projetos vão ao arquivo e, mesmo que sejam desarquivados, eles ficam, assim, sem pai nem mãe, né? Então, quem sabe? Isso eu gostaria muito de ver avançar na Câmara Municipal que a ordem do dia inclua projetos que esperam para ser votados, que sejam votados, mesmo que aqueles quatro, cinco, seja lá quantos forem, não estejam dependendo da cota de alguém. Aliás, me orgulho de ter aprovado um projeto do Haddad. sou tudo menos base do Haddad, né? Projeto de lei Família Acolhedora, ter lutado pela aprovação do projeto de lei do PL 560 de 2016 sobre Conselho Tutelar, ter lutado pelo e conseguido aprovar o projeto do Sistema Cicloviário, um projeto de 2009, do qual eu não era autora originalmente, projeto de Conselho Municipal de Política Cultural, também é um projeto do outro executivo. Então, espero que a Câmara permita isso, permita que sejam apreciados projetos que não sejam necessariamente incluídos na cota de alguém. Agradeço a atenção e temos muito trabalho ainda até o final do ano. Obrigada, presidente e colegas. e aí e aí e aí e aí e aí